Em época de férias, muita gente na praia, sol, verão. Mas os cuidados com a pele não podem ser deixados de lado. O Instituto Nacional do Câncer estima que este ano, 134 mil brasileiros vão ter câncer de pele não melanoma, a maioria mulheres. De férias em Salvador, o administrador que mora no interior da Bahia conta que não descuida da proteção da pele na hora de aproveitar o sol na praia. Eu costumo passar o fator de proteção, o protetor solar, o fator de proteção 30. Eu e também minha família utilizo óculos, proteção solar, boné e procuro evitar os horários próximos, após 10 horas, meio dia, procuro evitar. E também utilizo a proteção dos sombreiros. Quem vai à praia para trabalhar também tem que se proteger. Há 12 anos, Miguel vende bijuterias na praia. Fica exposto ao sol todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde. E conta que 5 anos atrás, começou a sentir a pele arder. Decidiu então usar filtro solar. Hoje, os cuidados são redobrados. Passando o protetor e usando um sombreiro. Chapéu também, óculos escuros, protege tudo isso do sol. O uso de filtro solar e dos guarda-sóis é comum nas praias. Mas não é só na beira do mar que a pele precisa de proteção. O engenheiro agrônomo de Minas Gerais, em férias na Bahia, conta que não usa bloqueador solar no dia a dia. Mas não deixa de lado os cuidados com a pele. Eu ando muito com chapéu e com camisa de manga comprida. Mas é um hábito meu. Tomar sol, principalmente, entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, sem proteger a pele, com filtro solar, camiseta ou chapéu, pode levar a uma exposição à radiação solar excessiva e inadequada, mesmo fora da praia. Isso porque ficar muito tempo ao sol é o principal fator de risco para o surgimento do câncer de pele não melanoma. O menos agressivo, mas mais comum no Brasil. Esse tipo corresponde a um de cada quatro casos de tumor maligno registrados no país. Todo câncer de pele você vai ter um sinal dermatológico. Então as pessoas devem tomar um redobrado cuidado com as pintas que cresceram, pintas que mudaram de cor, pintas que estão sangrando, verrugas que não melhoram há mais de mês e manchas vermelhas e descamativas também. O tratamento, na maioria das vezes, é uma cirurgia, mas a prevenção ainda é o melhor remédio contra o câncer de pele. O câncer de pele é um câncer totalmente evitável se o paciente tem uma precaução devida durante uma vida inteira.